A estreia do Pato Basquete no NBB 2022-2023 foi no Ginásio do SESI, diante do seu torcedor. Jogando em casa, perdeu a partida por uma diferença de 10 pontos. O São José fez 71, o Pato 61 pontos. Os destaques desse jogo foram o pivô Renato Carbonari, do São José, que quase fez um duplo-duplo, 15 pontos e 9 rebotes. E o armador Diego Figueiredo, com 13 pontos, 5 assistências e 5 rebotes. Pontos e assistências importantes para a primeira vitória da equipe na competição, que estreou com derrota diante do Corinthians. Acho que a equipe trabalhou bem sobre explorar os nossos pontos fortes. A gente está trabalhando firme em busca do melhor para essa temporada, para o São José. E é isso, vamos firme, é só o começo. Pelo Pato Basquete, Roque foi o cestinha do jogo, com 17 pontos. Também se destacaram Veríssimo, 14 rebotes, e Novaes, com 9 pontos e 8 rebotes. A estreia não foi do jeito que a equipe gostaria. A jornada é muito longa. Como o nosso técnico diz, e eu já tenho isso em mente, a jornada é muito longa, então a gente não tem tempo para ficar triste e nem muito feliz. Porque amanhã a gente já tem que treinar, depois já tem que viajar, e tem outro jogo. É amargo perder assim, mas claro que tem o peso do primeiro jogo e tudo. A gente se encaixando, os jogadores chegando. Mas é isso, a gente está de cabeça erguida. Continuar, vamos continuar. Uma equipe jovem como é, mas que alguns jogadores já têm uma certa rodagem. É um número excessivo de erros, que eu posso acreditar muito mais nessa parte de estreia mesmo. Mas que assim, a continuidade do trabalho com os treinos e os jogos, a gente vai sanar isso. O São José entra em quadra novamente no dia 27 contra o Fortaleza. Já o Pato volta a jogar no sábado, dia 22, contra o Flamengo, às 15 horas, no ginásio do Sesi. Com certeza o jogo do Flamengo, ele vai colocar outros problemas para a gente. Talvez expor também algumas falhas nossas, como não foram expostas hoje. Mas acredito que com esses dias para a gente conversar e tentar ajustar algumas coisas, a gente possa fazer um basquete melhor do que nós fizemos hoje. Se isso vai trazer a vitória ou não, é uma outra história. Obrigado.